Música Enquanto o rei tá me matando E acerta meu coração Por mais que eu tente esquecê-la Me ama, me diz que não Meu coração acoplado Perido e abandonado Não sei porquê a vida me trata assim Por favor, alguém me tira essa dor Ah, coração empinado Como dói esse medo de amar Ah, como me dói esse amor Como dói, como dói meu coração Quando sozinho ficamos Não sei porquê a vida me trata assim Por favor, alguém me esquecer esse amor Ah, coração empinado Como dói meu medo de amar Ah, como me dói esse amor Ah, coração empinado Como dói esse medo Ah, como dói esse amor Ah, coração empinado Como dói esse amor Ah, coração empinado Como dói esse amor Ah, coração empinado Se Go€i esse amor Ah, coração empinado Ah �, não sei o amor Música Vou mudar ser esquecido Vou mudar meu coração Vem você comigo amor Coração empinada Coração apaixonada Coração inspirada Coração apaixonada Coração respirada 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 Valeu galera Tamo juntos Coração respirada